Música Funcionário Direção Nacional Água no Sanamento atolamentação do Presidente da República relaciona a transformação do SAS do BTLEP. Funcionário Direção Nacional Serviço Água no Sanamento terça-semana-não, o Presidente da República Francisco Guterres Luolo se qualificou a transformação do SAS do BTLEP. Ex-diretor-geral Direção Nacional Serviço Água no Sanamento Grigório de Araújo explica o problema que acontece quando a lei não cria o impacto do funcionário do barco lá com o serviço. Eu sou o Presidente da República quando o problema não é a minha direção de rádio extremamente diferente durante o ano o criação do BTLEP do decreto-lei número 41. Não é que contradiz o organismo do Ministério União do decreto-lei número 41 o organismo do Ministério na RAMAL e a implementação o organismo do Ministério União será a CESTIA o BTLEP mas agora lá vou ir o funcionário tomando o desenvolvimento agora abandonado. A Presidente Simuleta Miniev é minha saída depois mas sou o Presidente sei qual é a autoridade competente o primeiro-ministro a do qual é sobre o assunto não é. Mas é menos que você tem problema específico como é que você tem? Primeiro-fimpo agora e a criação do BTL empresa pública funcionário de direção de agressão do saneamento será abandonado é uma nova serviço é uma nova desde a criação do BTL até agora e é janeiro estou agora a minha serviço está em lei se não me ocupo agora a minha está em outro Grigori de Araújo até tem resultado encontro do chefe de Estado selou e barralo discussão do órgão competente selou chefe de Estado sim ela lamentação depois chefe de Estado sei buca a tu qual é o seu primeiro-ministro o assunto dele a minha costura da carta vai ministro vai parlamento vai primeiro-ministro vai função pública vai PDHG vai CAAC mas problema se não está tem não se não não vai ter solução estamos morrendo só chefe de Estado de fone de tempo para ronar o seame o insato seu presidente do com o lebo total funcionário neve a soro problema foi transformação o SAS BABET TLEP a MUTU CATUS RUA TOLNULU RESINEN composto o funcionário permanente atos IDA TOLNULU RESINEN no contratado na INHAT NOLU Leopoldina de Carvalho Bemvinda Ximénez Ximénez Ximénez